Informativo Mundial das Missões Programa do 13º sábado Nesse trimestre, o Informativo Mundial mostrou a divisão do sul do Pacífico. Ouvimos histórias emocionantes de muitas pessoas daquela região. Em fide, o governo reconhece que a população enfrenta uma grave crise de saúde. Cerca de 95% das doenças não transmissíveis são adquiridas devido a escolhas de estilo de vida. Por isso, a Igreja Adventista do país ofereceu uma semana sobre saúde. Foram realizadas várias atividades para educar os participantes a adotar um estilo de vida mais saudável. Autoridades do governo foram convidadas e ficaram admiradas com o projeto. Atualmente, a Igreja Adventista realiza, com o apoio do governo, exposições sobre o tema por todo o país. Hoje, parte de nossas ofertas irá construir um centro de influência em fide. O local ajudará a comunidade a se prevenir de doenças, através de um estilo de vida saudável. A Nova Zelândia é conhecida como um dos países mais belos do mundo. Entretanto, 4 em cada 10 habitantes do país se declaram não religiosos. Mas Deus abriu uma janela para que a mensagem Adventista chegasse nos lares dessas pessoas. Trata-se da TV Hope Channel. O canal está disponível em duas opções. Pela principal TV a cabo da Nova Zelândia ou por um canal aberto que alcança todo o país. O objetivo da TV é começar a produzir em breve programas locais. Ao ouvirem o próprio sotaque, as pessoas permanecerão no canal. A oferta deste 13º sábado irá ajudar a Hope Channel da Nova Zelândia a comprar equipamentos e montar o primeiro estúdio da TV no país. Ao longo das ilhas do Pacífico Sul, crianças e jovens são alguns dos membros mais ativos da igreja. Frequentemente, no entanto, eles não têm um lugar para se reunir, exceto à sombra de uma árvore ou a céu aberto. Através da oferta deste sábado, iremos ajudar a construir 28 centros de discipulado para crianças, mais conhecidos como apriscos. Essas estruturas proverão um abrigo para que os membros mais jovens da nossa família cristã tenham um local regular para frequentar. Sejamos liberais! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto